O rádio liga os moleque, nada de cheque, tudo a vista, mas niga com os placos é zica Estilo de vida, bandida, boné, bermuda e camisa, pisante dos novo desfila Para e analisa, desacredita, depois que o mundo girou até foto tiro Mata lou, tá ligado mano, cita no capítulo, tipo mata lou, tipo mata lou Os cara olhou pro jota e falou, mata logo esse cara que é puto Mostra minha revolta, mostrando como é que vai bro, cê não sacou Eu chego no flow, te matei, vai comer o pão que o diabo amassou Mas pera, que eu vou te matar, pode pá, que nessa fita eu acabo Mano, eu não desabo, e eu não me gabo, e eu sou o pão que amassou o diabo Cê não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar Cê não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar Chego no flow interplanetário, mano, conquistando o espaço Só pra você entender, que eu vou te explicar, mano, que eu sou mais consciente Porque eu sei que eu sou, e eu sei que eu acredito, então ele não entra na minha mente Aqui é o JP, fala o que aconteceu, consegue falar que eu sou o J, mais do que eu Mas ae, eu tomo punchline, cê tá ligado, mano, que eu te mostro na line Cê faz merda só na linha do tempo, mas não é timeline Eu sou da Colômbria, hoje é o massacre de Columbine Cê tá ligado, eu te mato, né mano, tô revoltado, não tô na escola Mas ae, cê tá ligado, que eu vou dizer, lá pra vocês, mano Que eu vou dizer, rap que é louco, não tá no xadrez, sabe por quê? Vou te explicar que de uma vez, eu sou o David, cê vai galopar, perdeu pro carrossel holandês Mano, o JB falou até que a animação é pique seus Só que os versos que eu falo são improvisados, não decorados Pique os seus Só que agora não me afrontei Vou rimando sabe de coisa diferente Porque rimando na câmera frontal não me enfrente Pique os meus, pique seus Ó meu Deus, ó os seus Eu te mato, cê lá caio Cê dá raio, pique Zeus Ae Você não vai arrumar nada comigo Sabe né mano, que rimando agora eu nem sou seu amigo Cê tá fudido Só que demorou, eu faço rima que é boa, não é Zeus Fique, caia Você vem falando de Zeus Eu dou um murro nas suas cotas e cê vai cair Pique, Gaia Ae Mano, não é Gaia-sensei, eu sou o Rock Lee Você tá ileso, você tá obeso, eu sou o Rock Lee Quando eu solto as faça, você sente o peso Ae, o Rock Lee pegou essa aqui Quando eu faço assim Porque eu tô tipo Deus mesmo, você é pique, lucifer e só tá com inveja de mim Você é o menino que queria ser Deus, tipo o Jonga no hino Vai se fuder, essa é a nossa diferença, porque eu sou o Deus que queria ser menino Se você não sabe se fuder, sua resposta foi bosta e eu já me esquivo Fazer arma também foi conhecimento, mas aprende, conhecimento é algo relativo Você já tá ligado que eu já rimo e esse é o Rei Phil Você acha que rima cabeça de abacaxi, mas na pineapple nunca vai ter um perfil Você é muito fraco Rima no eu sou forte O problema não é a arma, cuzão O problema é quem tá no porte Eu sou tipo uma célula cancerígena Com cigarro na boca, mas aqui no desacata Eu tô com cigarro na boca, mas não vou acender Somente pra eu ter controlo que me mata Calma, você não faz a rima chata Por isso que eu te mato Agora mano, você é um cuzão Esse é o tipo de pai ontem, tá na fila do cigarro E amanhã, na de transplante de pulmão Você fala de cédula, agora eu faço nessência Faço verso e eu te bato, porque eu tenho inteligência Já que é cédula, eu faço nessência Eu sou rato de laboratório, primeiro passo pra qualquer experiência Entende o que eu faço? Rima pesada, tira o teu espaço Porque meu mano, é de improvisação Construção de mente pra mim é o que traz minha solução Cê rato de laboratório e de rap eu manjo Eu sou tipo um arcanjo A diferença é que de laboratório Cê é Dexter, eu me apresento o oitavo anjo Cê é fusão de verdade Aqui eu já te mato na moral Falando que do laboratório Do laboratório é experiência Mas já percebi que sozinha é só experiencial Aí rapaziada, vocês sabem o que diferencia é o homem dos meninos? Fala que arcanjo não tem asa, então tu não é digno Entende o free? Faço de freestyle em rima bom e procedi Ei, cê disse que eu não tenho asa Não esquece que quem é rua, mano, fortalece Como cê fala que eu não tenho asa Eu sou ícaro, sígaro Só mostro minhas asas pra quem merece Aê! Vem aqui no poço Você não entende que essa é a boa parada Ele disse que ele é ícaro Taquei uma pedra A tua asa tá furada Tá ligado, mano? Então não crio Do que adianta você tacar uma pedra Aí eu tenho asa, mas meu cérebro é um estilingue Então calma, você não faz o verso de verdade Por isso, meu mano, essa aqui é a escolta Na verdade, cê nunca assistiu o lucifeiro O mundo tirou minhas asas, no fim eu tomo de fora Ele falou de olhar no olho, sabe que agora chegou no abrigo Eu olhei no seu olho e vi que tem dentro de você E tem muito mais de ficar debochando de amigo Ei, essa você não entendeu Só que esse é não improvisado Caralho, só foi virar o ano que você botou mais pau no cu debochado Foda-se você, foda-se você Tá ligado, mano? Que eu te mato nesse frio Olha no olho, é amigo, vai se fuder Isso aqui é batalha, não é amigo É MC contra MC, certo? Cê não arruma nada, eu te mato na moral Você não sabe é que eu não sou seu amigo Parcial, eu sou MC porque eu sou profissional Ei, essa você não entendeu profissional Porque você é vacilão Esse cara batalha com MC, não considera irmão Se não aprendeu que o rap é a união Ei, rap é a união Ei, rap é a união Ei, rap é a união Vai tomar no seu cu, eu sou deficiente Nessas que encostaram o dedo em mim Que eu arranquei o dedo de um presidente Eu falei que ia deitar você na porrada Você te entrou porque é sem caô Realmente eu deitei você na porrada Foi conversa e esse você se afetou Ei, essa você não pegou Sabe que é que eu não sou complexo Tipo, agora cê sabe trouxa que você Agora não é aronex Ele quer falar que deitou E depois falou que era psicopata nessa rinha Então na verdade ele é um cachorro Deita aí da psicopatinha Aê Muito avançado Você não arruma nada porque você arruma nada Ele disse que rima pelas notas de 100 sem desfeche Elas não gostam de você Cê é brigado com o peixe O J, já provou que era o Paco Cê é o Frank Sinatra Na batalha não brise Cê é o Frank Sinatra Te mato no lenise Não é de parafuso a menos Sou sagaz Eu sou o Dal que te deixa up Tenho um neurônio a mais Aê Cê nem pegou então Sim, homem Se o assunto é Dalmano Rap é minha síndrome Tipo, parafuso Nessa improvisação Só que cê vai preso igual o Macarrão Aê Cê nunca entenderia, meu mano Mas cê sabe que eu já chego argumentando Se o assunto é Macarrão Sabe, eu tô desenvolvendo Ele é parceiro do Bruno E cê só pede pro Brenos Aê A rima que é pesada E aqui tô te batendo Eu não sou o parceiro do Bruno Tudo bem Cê sabe, vagabundo Que agora acabo com os planos Esse cara que é parceiro do Bruno Vai virar goleiro Já que esse cara não toma gol há anos Cê tá ligado que rimando é comum Meti o gol onde a Coruja dorme Acordei o BC1 Aê Já compartilha Porque eu sou o Ronaldo E sua cara é a furquilha Tipo, minha cara é a furquilha Nesse momento Acorda o BC1 Precisa de suplimento Só que ele falou de Thor O Marcelo quebrou Eu sou o Machado de Assis Machado de Xangô Xangô Cê tá ligado Então demorou Aqui eu sou ofensivo Machado de Xingo Aê Você tá ligado Aqui eu tô te batendo Cê precisa de um Superman E aí E aí